Estarei ocupado com romance. Muito bem, senhor. Como está a sopa? Sai da frente! Sai! Precisa de mais tempero. Chefe, vou pegar o alho e depois as matadas. Com licença. Se não estou enganado, todos aqui têm ordens para se apresentarem no refeitório para a festa. Você fica onde está. Os demais vão. Agora. Nos vemos na festa, Casey. Sabe, Raybeck? Parece deliciosa. Tem cheiro de omelete. Eu aguentei muita coisa. Só porque o capitão gosta da sua comida. Mas dessa vez ele não estará aqui para salvar a sua pele. É mesmo? Para dar gosto. Gostou? Miserável, o que está fazendo? Queria ser um oficial. Isso não é atacar um oficial. Interjetivo oficial. Jogue na cela. Tá bom, tá bom, tá bom. Já chega. Chegou, chegou, chegou. Para trás das grátis. Ninguém vai para a prisão sem a assinatura do capitão. É isso aí. Levem para o frigorífico. Já. Agora. Agora.